Agora vamos em busca da... Eu acho que os italianos, por exemplo, os italianos e os franceses não falam todos os langues... É estúpido! Não! Perdem alguma capacidade. Porque nós temos alguma capacidade de nos adaptar cá fora. Tipo, nem temos problema nenhum em falarmos o que é que seja que estamos a falar, que nem sequer italiano, nem chino, nem português, nem nada. Mas... Não sei, eu acho que eles perdem metade do que está a acontecer à falsa terra. Sim, um bocado. É isso. Então, aqui está ele. Está a 3.5 metros abaixo do nível do chão. Nasceu em Pannonia. Em 405... 4... Era o rei dos Ostrogoths. Ok. Ok.